Eu vou te ensinar três exercícios de articulação pra você fazer e ir dando aquela melhoradinha. Primeiro exercício é o exercício dos dedos. Você vai pegar dois dedos limpos, de preferência, depois de lavar a sua mão ou passar álcool em gel, e você vai colocar entre os dentes. Vou fazer de lado pra facilitar a visualização. Você põe entre os dentes. Depois que você colocar entre os dentes, você vai falar, mexendo hiperarticulando. O que é hiperarticulando, Carol? É articulando muito, mexendo muito a boca. Sem tensionar o seu pescoço. Então, com os dedos dentro dos dentes, vai falar. Oi, tudo bem? Meu nome é Carolina. Eu estou treinando minha articulação. Então, você vai fazer, você já percebe na hora que melhora, e você vai fazer sem tensionar, tá bom? Nenhuma regiãozinha que não tem que ser tensionada. O intuito é articular melhor e não ficar tenso. Segundo exercício de articulação, que é muito legal também. É um exercício que, além de envolver a articulação, ele envolve também um pouco de coordenação motora. Eu me confundo, às vezes, fazendo ele. Mas vamos lá, eu vou te ensinar. Vai ser assim, beijinho, beijinho, estalo de língua, sorrisinho no final. Mas tem uma ordem aí, especial. Então, vai ser beijinho, beijinho. Estalo de língua, estalo de língua. Só que uma vez com a boca aberta, com sorrisinho. Uma vez com a boca mais fechada. Então, Sorrisinho no final. Então, de novo, pra você pegar a sequência. Aprendeu? Vou fazer mais uma vez, hein? Pra você decorar. Aê! Aprendeu, né? Esse é ótimo. Muito legal fazer. Agora, vamos para o último de articulação, que é trava-língua. Eu adoro trava-língua. E como que você vai fazer? Você vai pegar um, qualquer, que você queira. Então, eu vou falar aqui dos tigres. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Você vai começar falando bem devagar, de um jeito que fique bem claro aquilo que você está falando e que você consiga falar assim e se enrolar. Então, Três pratos de trigo para três tigres tristes. Depois você vai aumentando a velocidade. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Aí quando você começar a se enrolar, significa o quê? Que acelerou demais. Aí volta. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Esse exercício é ótimo. Você pode ir variando, cada vez você faz um trava-língua diferente, porque aí são desafios novos, que é bem legal. Faça esses três exercícios de articulação, que eles vão te ajudar.